Parece-me impossível que hoje em dia ainda haja homens que se acham no direito de tratar os mulheres assim. Porque é, mas se você é para fazer como aos coelhos, agarra pelo castanho, Manel, não está correto. Ou então passarem as mãozinhas por farinha e põem lá ali a ferver, mãozinhas panadas. Olha, vocês não viram o estado em que a miúda ficou. Aí é que era. Isto não está louco. Mas quem é que diria que o Sr. Manel era capaz de uma coisa destas? A todo autor, Manel, parecia que era uma pessoa assim tão de bem. A mim também me faz imensa impressão. É com uma pessoa que trabalhou na Boheme tantos anos. Mas quem é que vocês estão a falar? Do Dr. Manel, do pai do Vasco, do pequenito. Olha que escândalo, a Dona Lé ainda não soube. Não soube o quê? Ele tentou agarrar a modelo à força. Mas ele queria andar no carrocelo grátis, sem pagar fichas. O Manel, mas estou a falar a sério. Claro, Dona Lé. Olha, para começar, os homens são assim. Há duas opções. Ou são como os cães ou são como os cabalos. São como os cães quando andam a farejar. E são como os cabalos... Fátima! Deixa-me falar a filhinha, senão ela fica em tupimpo. Não, Fátima, não.